Bom dia, estou aqui para iniciar mais um vlog e ali tem um bocado de baguncinha porque Rosinha já bateu o bolo, já fez um bocado de coisa agora de manhã e aí eu vou limpar tudo aquilo ali e vou mostrar para vocês Esse fogão aqui já é bem antigo, está bem sujo, mas o forno é perfeito e essa boca aqui ajuda a gente muito então a gente tem um novo, porém a gente usa mais esse porque esse é mais forte, vamos dizer assim, tem as bocas mais fortes Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já lavei todos os pratos, mas em questão de segundos volta tudo de novo para a pia porque a gente usa muito prato e essa paneira aqui a gente usa só para botar esses tipos de coisa aqui, para não descer, para acabar não entupindo o ralo Aí a gente usa ele E tem um monte de bagunça aqui para arrumar, para a Rosinha poder se locomover melhor, né? Aí eu vou arrumar tudo e já mostro para vocês E aí E aí E aí E aí E a Rosinha está aqui, ó, comprando frutas Na mão do moço Pegamos uma encomenda bem grande e estamos fazendo salgados que podem ser congelados dois dias antes Porque é muito salgado, gente, é 1500 salgado e não dá para fazer tudo em um dia só Então o que a gente pode congelar a gente já está fazendo, está aqui Nesta noite eu vou arrumar na vasilha para estar aguardando Aqui tem doces também, fizemos dois dias antes E o que pode ser feito antes a gente já está fazendo Só o caramelizado e o vermelhinho que só pode fazer no mesmo dia Para ele não ficar duro nem ressecado Então Esses daqui a gente já fez Vamos embalar tudo em vasilhas e colocar na geladeira Assim como as trufas que também já estão na geladeira Fizemos as pimentas do biquinho também E ela pode ser congelada sem estar com requeijão cremoso, certo? No dia é só retirar Não precisa nem ir para o forno, gente É só deixar descongelar Já tem um vídeo aqui no canal explicando como é que congela essas coisas Para não cair nem danificar água Então a gente congela ela assim Coloca no vaso, não é toda arrumadinha Assista o vídeo que vai estar linkado aqui nas descrições E a gente congela ela assim No dia a gente retira, deixa ela descongelar E só depois decora Primeiro a gente faz, desenforma Espera esfriar Enquanto isso a gente já cobra aqui Para não estar causando nenhum tipo de bicho Aí a gente já deixa assim Assim como os doces estão ali, ó Cobertinho Rosinha está aqui Abrindo algumas empadas E tortinhas de pimenta do biquinho mais, né? E o frango está aqui E o frango está aqui esfriando Para a gente estar fazendo o recheio Fizemos esse tanto Já venimos fazendo há alguns dias Recheio, né? E aí Estamos fazendo esse daqui Mais tarde vai ter Que cozinhar mais Para fazer novamente Então, Rosinha Está aqui E Milie está ali Levarrendo o quarto de Rosinha Procurar alguma coisa Para fazer, né? Já enchi as empadas aqui Agora eu e Rosinha Estão fechando Para a nestante Estar levando para o forno Rosinha está aqui Confeitando o bolo E eu estou ali Na sala dos pratos Que não acaba nunca Estou aqui me preparando Para mexer cocada E Rosinha está ali Desinformando as empadas E eu me preparando Para mexer as cocadas Rosinha já terminou De fazer o bolo Ficou assim E ela está ali Terminando de fazer Algumas coisas E eu ainda Continuo aqui Mexendo a cocada Dica para vocês Que vão congelar salgados Primeiro deixa ele Congelar assim E garanta que ele Não vai cair água nenhuma Certo? A gente congela assim E logo depois A gente já passa Para uma vasilha Assim que nem A gente fez com os trouxinhos Tudo guardadinho Aqui E aqui embaixo Tem outro vaso De saltenha Também Tudo guardado Isso é para quem Pegou a encomenda grande E não tem condições E nem ajuda De fazer No dia Certo Então tem que fazer isso aqui Congelando E no dia É só retirar Estamos terminando Esse vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Compartilhe E deixe seu like Aqui embaixo E deixe seu like E deixe seu like